Eu vou, eu vou, rolar na vaquejada, se... Estamos de volta! E vamos receber Théo Forrozeiro no nosso programa. Tudo bom, Théo? É um prazer, meu amigo, estar aqui no programa da família brasileira, mais uma vez. Prazer todo o nosso, Théo Forrozeiro. Estão pedindo, perguntando, informa seu telefone pra shows aí, querido. É o fone e zap 8588-1639. Olha, meu amigo Spaghetti Show. Ei, Tato Júnior, olha, deixa eu dar um abraço especial pra Claudinho do Bazar, que tá me vestindo. Pro Marcão, pro Aquiles, né, que nós fizemos também mais uma propaganda aí. Graças a Deus, Tartaruga, danzinha do brilho. Chora, Tartaruga! Chora, Tartaruga! Chora, Tartaruga! O Tartaruga voltou a chorar, graças a Deus, Tato Júnior. Graças a uma propaganda maravilhosa. E eu quero lhe agradecer muito por você acreditar muito no Spaghetti Show. Rapaz, a sua propaganda ficou tão boa que dá uma audiência enorme, a própria propaganda, viu? É, eu saio na rua na segunda-feira e o pessoal fica louco. Cadê o Tartaruga, cadê o Tartaruga, que tá lá no Mineirão do Tecido. Iremos trazer o Tartaruga aqui no programa, né? Vamos trazer o Tartaruga, velho. Pra família ver o Tartaruga. Valeu, Tato Júnior. Vamos que vamos, Tato. Mestre Jefferson, Péu Forrozeiro. Vai! Eita, porração! Porque tenho sempre que fingir, porque tenho sempre que aceitar. Toda vez que eu peço o carinho, você sempre dá um jeitinho de fugir e me deixar. Porque tenho sempre que aceitar, tanta indiferença em seu olhar. Você quer que eu seja do seu jeito, eu digo não, eu não aceito, mas não deixo de te amar. Eu quis fugir dessa paixão, desse canto, desse amor que eu quero tanto e não sei como evitar. E ainda vem você e diz que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais. Alô, meu amigo, beleza, 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 esse júri maravilhoso. Um abraço pra galera da Prolefim de Colchões, para o grupo Amigos do Téu Forrozeiro. Vamos que vamos! Cheia a dona do meu mundo, é você e ninguém mais. Simão! Ao vivo, hein? Porque tenho sempre que fingir, porque tenho sempre que aceitar. Toda vez que eu peço o carinho, você sempre dá um jeitinho de fugir e me deixar. Porque tenho sempre que aceitar, tanta indiferença em seu olhar. Você quer que eu seja do teu jeito, eu digo não, eu não aceito, mas não deixo de te amar. Eu quis fugir dessa paixão, desse canto, desse amor que eu quero tanto e não sei como evitar. E ainda vem você e diz que eu tenho tudo. E a dona do meu mundo é você e ninguém mais. Eu quis fugir dessa paixão, desse canto, desse amor que eu quero tanto e não sei como evitar. E ainda vem você e diz que eu tenho tudo. E a dona do meu mundo é você e ninguém mais. E a dona do meu mundo é você e ninguém mais. E aí, menino! E aí, menino! Canal do Forrozeiro do YouTube, hein? Se inscreve lá! Galera do grupo Amigos do Theo Forrozeiro! O melhor grupo de zap do mundo! É sucesso No triângulo Queiroz Parentes Aí meu amigo Telfo Roseiro, leva um abraço pra família Querido, muito obrigado Olha, gente boa Gente amigo, nosso show não para Continua, temos mais uma Uma atração, vem pra cá Chico João Grande Chico João Que beleza Boa tarde meu amigo Chico João Boa tarde, querido Tata, é um prazer estar aqui de volta Com essa turma maravilhosa Prazer todo nosso Hoje, tu sabe que hoje é feriado, né? É, exatamente Dia de Nossa Senhora, esse domingo maravilhoso O dia da família cearense Bora, vamos tocar? Eu tô aqui Vamos nessa, pode começar, maestro Eita, Chico João É Chico João Só existe eu Só existe eu Só existe eu Só existe eu Pra botar fogo nas mulheres Eita, galera dos paredões Já virei a mesa Um litro de uísque Quatro vezes, quatro vezes Quatro vezes vou para completar Tomo louco uma pra ficar suado Pego a loura e a morena E vou dançar E o Zé Doidinho Fica só olhando Vendo tipo João Tô lutando pra quebrar Mas igual a mim Ainda não nasceu Pra botar fogo nas mulheres Só existe eu Só existe eu Só existe eu Pra botar fogo nas mulheres Só existe eu É Chico João Aí, Chico João O nosso programa Que beleza Olha, Chico João Deixa eu só agradecer aqui A nossos jurados queridos Nosso beleza, beleza O Queiroz Parente Muito obrigado, Queiroz Parente Por mais um programa, querido Eu que agradeço Tá terminando assim Com o Chico João É bom demais E quero agradecer A todos vocês o carinho Deixa eu agradecer aqui A presença do nosso vereador Da cidade de Pacuti Richelmi, né Eu é que agradeço a todos Esse jurado maravilhoso Alegre, descontraído A você, Tato Júnior E vai ao Pacuti novamente Ah, nossa Salve Vai com o Belim, né Belim Belim dos Clube Tranquilo, viu Mas sentimos saudade de sua Beleza, querido Neide Esplendor Seu boa tarde da família, querida Muito obrigado Por mais um programa Juntinho da gente aqui Pertinho da família Boa tarde, Tato Tato, aqui eu tô Terminando aqui Eu tô correndo Pra olho d'água da bica A encerração das festas Da padroeira Nossa Senhora da Saúde Maravilha Deixa eu falar com Com o Franzé da Aurora Seu boa tarde aí Muito obrigado a você Pelo carinho Desejar a todos Pois é Desejar a todos Estão perguntando Seu contato para show O pessoal quer lhe contratar Tato, é só ir na mídia social Procurar Chico João Sanfoneiro Sim O de Ivan Meu amigo Ivan Então você liga 9902-8883 9902-8883 E agora assiste a web rádio Chico João FM Que beleza E o nosso churrasco Tá de pé? Tá de pé Tá convidado é o menino Viu ó Menino ali Já vou ligar pra ele Viu O Queiroz Não pode dizer ou não Queiroz Vem entregar a lembrança Do Chico João agora Querido Cadê o microfone Do Queiroz Obrigado aí Só um minutinho Queiroz Fala aqui no teu microfone Fala alguma coisa Todo domingo Vocês sabem Que eu tenho o maior prazer Do mundo De entregar o chapéu Do beleza Beleza E entregar pro Chico João O nosso grande representante É uma felicidade muito grande Isso é um presente Da Loja das Fábricas Tamo junto e misturado Obrigado Queiroz Levo o microfone pra você Queirozão Domingo Beleza Ô Chico João Vamos mais uma Olha família serense Muito obrigado Por mais um domingo Chico João hoje Finalizando o show Do Tato Júnior Solta mais Do Eita Rocha Chico João Eu amo tanto Eu amo tanto Eu amo tanto Aquela mulher Ela bem sabe Que eu estou sofrendo Porque não me quer Foi embora com outro Me deixou sozinho De vida ruim Só o silêncio Só a bebida Tem pena de mim Eu amo tanto Eu amo tanto Aquela mulher Ela bem sabe Que eu estou sofrendo Porque não me quer Foi embora com outro Me deixou sozinho De vida ruim Só o silêncio Só a bebida Tem pena de mim Volte amor Volte pra mim Volte amor Não posso mais viver assim Volte amor Volte pra mim Volte amor Não posso mais viver assim Eu amo tanto Eu amo tanto Aquela mulher Ela bem sabe Que eu estou sofrendo Porque não me quer Foi embora com outro Me deixou sozinho De vida ruim Só o silêncio Só o silêncio Só a bebida Tem pena de mim Eu amo tanto Eu amo tanto Aquela mulher Ela bem sabe Que eu estou sofrendo Porque não me quer Foi embora com outro Me deixou sozinho De vida ruim Só o silêncio Só a bebida Tem pena de mim